Fala aí galera, tá tudo? Estou voltando aqui com o Winplay de Plants vs. Zombies 2 e aí galera, tem uma missão nova que vocês já estavam falando, é que é uma missão nova, é uma missão nova, mas eu tava fazendo as novidades do Hearthstone, então não dava pra parar pra vir aqui, missão época Biggold Blitz, ué, não traduziram, jogue na maluca Biggold Blitz para se divertir e ganhar recompensas, dinheiro não é problema, acho que essa recompensa não dá mais, eu acho que não é planta nova né, que desde que, pra quem não sabe, chegou agora, eu já tinha bastante ouro, bastante gemas, só jogando espinatas e tal, todos os dias, só que teve um momento que eu perdi, perdi não, perderam o meu serviço lá no Google Play, a, a, não foi nem o Google Play, até ele até entrou em contato comigo no Twitter e tal, não ó, tem que ver lá com, com a própria PropCap, aí abriu o ticket e eles resolveram, eu não sei porque eu avisei que eu fazia vídeo no vídeo, eles triplicaram tudo que eu tinha, apesar que a galera falou que eles sempre dão, um, uma coisinha a mais, uma grande pena, uma grande, grade de planta pra trocar de lugar. Ok, verdade, usuário Dave, dá pra trocar as plantas de lugar e combinar três ou mais, você precisa fazer, ok galera, esse é o que eu sou mais fraco, essa troca, essa combinação louca, então vai ser sofrível, já deixa seu like aí pra dar a moral pro Eric, vai ser complicado, possibilizações para melhorar as plantas, vamos lá, é sempre essa fase de combinação, eu sou horrível, opa, tem uma combinação aqui, é, quando inicia tem um monte, eu sei, mas eu comemoro cada um, cada uma, cada vitória, é, trocar aqui, aqui, eu queria botar as nozes na frente, né, que eu consigo, ou esses que batem bolado, também pode ser, só que por enquanto não está sendo possível, porque essa fila ficou tudo errado, tudo errado, tirar essa nóis daqui, botar esse cara aqui, opa, agora vou rolar o efeito do adubo, mas não tem ninguém, né, não acertou ninguém, beleza, temos nós em três filas, estamos quase o que eu queria, quase, O que que o cara estava apontando? Ah, aqui, ó, vou ganhar uma nóis aqui atrás, não adianta nada, vou ganhar essa nóis com defesa bolada na fila de trás, tá, eu queria tirar isso aqui, bom, se eu estou tentando deixar a nóis, eu não estou querendo fazer combinação que troque aquela nóis dali, esse é o primeiro, ah, esse aqui eu posso trocar aqui, tá, não dá, não dá para fazer o que a gente quer, então, opa, trocar aqui, eu já posso ter upgrade aqui no negócio, vou botar esse aqui, não sei se vai ajudar, mas já fez, trocando as nozes aqui, mais nozes, ih, maluco, tem maluco tacando fogo no negócio, caraca, eu tinha que ter pego a congelante, então, nossa, você nem me avisa, hein, caraca, maluco, vocês estão assistindo, é, vai vir um negócio tacar fogo, você vai precisar pegar a congelante primeiro, não pega esse negócio aí, ruim não, ok, vamos sofrer, sofrendo um pouco, ih, opa, eu fico feliz com o Neodubo, quando olha aqui atrás e, não assentar ninguém, então, não adianta de nada, esse Neodubo aqui, eu querendo pegar, sei lá, não, não vou pegar esse negócio não, quero pegar o congelante, ó, já tem de novo, o cara tacando fogo nas coelhas, aê, peguei congelante, beleza, vou congelar todo mundo agora, eu geralmente até já gosto de pegar congelante mesmo quando não tem esse esquema, né, porque ela já ajuda, né, o combustível, ficando mais lento, já dá aquela, né, aquele, respirada, pra gente, ok, ficou bom, acho, agora aqui as defesas, vou ver só a fila de trás por enquanto, enquanto der, e vou deixando ali na frente como tá, ali tem nozes, tem os carinhas mais fortinhos, ó, tá sucio, eu acho, eu não quero trocar essa nozes, ah, se bem que tem um negócio cara ali na frente, então, vou trocar aqui, vou trocar aqui também, vou trocar aqui também, pegou o adubo, mas não pegou onde tinha que pegar, que era ali, pegou o congelante ali, pegou, ok, congelante pra cá, fazer um negócio aqui, 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 vou pegar esse aqui, hum, ah, esse aí é bom, que se a gente pegar o adubo, vai na tela toda, né, só pega o adubo em nós, né, só por causa disso, ó, vou pegar o adubo em nós, em nós a gente pega o adubo o tempo inteiro, né, e nesse carinha também, que não adianta muita coisa pegar, nas filas de trás, ok, ó, de novo na loja, tem nem mais onde, hum, ok, ah, tem aqui, um cara que veio bem adiantado aqui, pegar essa loja pra cá, caraca, maluco, congela o negócio ali, ó, seu louco, aqui, troca aqui, estamos ficando sem opções, hein, já estamos ficando sem opção na primeira fase do negócio, será que vai ser só fase de assim, de trocar ou é de sofrer mesmo eternamente? vai ser tipo, se é que você vai sofrer por toda a sua vida, nunca vou combinar esse carinha aqui que joga o negócio em todas as filas, filas perto, combinei, tacamos o negócio em tudo, tá, mas e agora, acabou a recuperação não, alguma coisa tem que eu não tô vendo, é, você não tá vendo, tá ali, ó, tá ali, ah, tá brigado, tá ali, tá ali, eu sei que vocês estavam gritando, vai pra cá, vai pra cá, aqui, uh, passa, aquele pequeno, ah, tá tranquilo, só foi quase tudo, sobrou três filas inteiras e uns, quebrado aqui, três filas não, três colunas, ok, isso não, imagina nas outras, cara, sofri horrores, nossa, bom galera, esse vídeo vai ficar por aqui, tá, dá uma olhada no nosso zengardiazinho, né, cadê, beleza, esse vídeo vai ficar por aqui, se você gostou do vídeo, e ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, inscreva no canal, pra acompanhar os próximos vídeos, de Pants, Fests, e dos outros jogos do canal, e não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, seu comentário, seu favorito, compartilhar esse vídeo no seu Facebook, e dá o like na sua fanpage no Facebook, o link tá aqui embaixo na inscrição, você clica pra subir mais, pra aparecer todos os links das redes sociais aqui do canal, pra você ficar por dentro de tudo, colocar aqui, e aqui embaixo na inscrição, galera, tem várias playlists de Pants, Pés, Pants vs. Ombro 2 aqui do canal, tem a playlist dos últimos mundos, tem a apelida espinatas, yeti, mas qualquer coisa, dá a entrada no canal, pra você ver as playlists de todos os mundos, de Pants vs. Ombro 2, desde o primeiro separado, certinho, e também dessas missões épocas, eu fiz uma playlist pra ela, se for ver, já dá pra eu ter também aqui na descrição, mas tem essa aí, você pode entrar no canal, e também dos outros jogos do canal, tá ok? Então é isso, galera, falou, e até os próximos vídeos aqui no Theon Games, e fui!